À medida que o relógio do progresso avançava firmemente para a era vitoriana, a sociedade se viu enredada em uma teia complexa de moralidade, lei e a busca pelo esclarecimento científico. Este foi um tempo marcado por contrastes acentuados, um período de 1837 a 1900, e um onde o brilho verniz da propriedade mascarava uma fascinação mórbida por crime e o macabro. Nas vielas mal iluminadas de Londres, onde o nevoeiro parecia quase cúmplice em encobrir atos de vilania, um novo tipo de crime emergiu. Nomes infames como Jack, o estripador, tornaram-se sinônimos de terror, e seus atos hediondos lançaram longas sombras sobre as ruas de Paralelepípedos. Mas além dos jornais sensacionalistas da época, uma forma mais sistêmica de horror se desenrolava dentro das frias e estéreis paredes das instituições correcionais. Dentro deste mundo, o sistema de justiça era tão rígido quanto as normas sociais, com punições muitas vezes severas e implacáveis. Prisões para devedores, como o Marshall C., infame por encarcerar o pai de Charles Dickens, em 1824, estavam superlotadas. Enquanto isso, o transporte para colônias penais na Austrália, prática que atingiu seu auge nos anos 1830, viu milhares serem banidos por crimes tão triviais quanto roubar pão. Em meio a esta paisagem de severidade judicial, a Lei de Anatomia de 1832 emergiu como uma solução sombria para um problema macabro. Antes desta lei, apenas os corpos de assassinos executados estavam legalmente disponíveis para estudo anatômico, levando a um mercado negro grotesco de roubo de corpos. Esta lei, no entanto, permitiu a dissecação legal de corpos não reclamados de asilos e hospitais, aprofundando inadvertidamente a divisão entre ricos e pobres. Quantas almas pobres caíram presas a esta lei, consideradas meras ferramentas para o avanço científico? Como se sentiam as famílias, sabendo que seus entes queridos poderiam ser dissecados em nome do progresso? Charles Dickens, o cronista mais prolífico da era, uma vez citou Esta declaração sublinha a realidade sombria do crime durante a Era Vitoriana, um período em que a propriedade e as aparências muitas vezes ocultavam o lado mais sombrio da sociedade. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas ruas iluminadas a gás da Inglaterra vitoriana, onde a linha entre progresso e moralidade era tão turva quanto o nevoeiro sobre o Tâmisa. Bem-vindo ao diário de Júlio César. Sombras em Whitechapel, o mistério perene de Jack, o estripador. Nos anais da história do crime, poucos nomes invocam tanta fascinação e horror quanto Jack, o estripador. Esta figura sombria, cuja identidade permanece envolta em mistério, emergiu das ruas nebulosas da Londres vitoriana para cometer uma série de assassinatos arrepiantes que cativaram o mundo por mais de um século. O ano era 1888, uma época de contrastes marcantes em Londres. A cidade, um centro movimentado do Império Britânico, era também um lugar onde a pobreza e a riqueza existiam lado a lado. No East End, no distrito de Whitechapel, o lado mais sombrio da cidade prosperava. Aqui, entre os becos estreitos e iluminados a gás, um predador caminhava. Seus atos logo enviariam ondas de choque por todo o mundo. O reinado de terror do estripador começou em 31 de agosto de 1888 com o brutal assassinato de Mary Ann Nichols. Seu corpo, descoberto na Bucks Row, exibia os sinais grotescos que se tornariam sinônimos dos assassinatos do estripador. Cortes profundos na garganta, mutilações abdominais e uma ferocidade que falava de uma raiva profunda. O submundo da cidade não era estranho à violência, mas isso era diferente. Isso era algo mais sinistro. À medida que as folhas de outono começavam a cair, a lâmina do estripador não descansava. Annie Chapman, encontrada em 8 de setembro no quintal de 29 Hanbury Street, foi a próxima vítima. Suas lesões eram mais graves do que as de Nichols, indicando uma ousadia crescente no assassino. As ruas de Whitechapel, já imersas em miséria, agora pulsavam com um medo palpável. Os assassinatos enviaram ondas de choque pela sociedade londrina, alcançando seu horrível ápice na noite de 30 de setembro, conhecida infamemente como o Evento Duplo. Elizabeth Stride e Catherine Eddowes foram assassinadas em horas e ruas de distância uma da outra. A rápida sucessão desses assassinatos indicava um assassino cada vez mais ousado, sua audácia correspondida apenas por sua elusividade. O ato final do estripador neste macabro drama veio com o assassinato de Mary Jane Kelly em 9 de novembro, dentro de seu quarto no 13 Miller's Court. Sua morte foi de longe a mais grotesca, seu corpo submetido a um nível de carnificina, até então não visto nos assassinatos anteriores. A precisão dos cortes levou alguns a especular que o assassino tinha conhecimento anatômico, talvez até treinamento médico. Este pensamento arrepiante apenas acrescentou ao enigma de sua identidade. O pânico em Whitechapel, alimentado por esses eventos horríveis, foi exacerbado pela frenesi da mídia. Jornais, tanto locais quanto internacionais, forneciam detalhes sórdidos dos assassinatos, sua reportagem sensacionalista, alimentando o fogo do medo e da fascinação. O estripador, por sua vez, parecia se deleitar com essa notoriedade, supostamente enviando cartas zombeteiras à polícia e à imprensa, incluindo a infame carta From Hell, recebida por George Lusk, do Comitê de Vigilância de Whitechapel. Essas cartas, repletas de bravatas arrepiantes e humor sombrio, tornaram ainda mais misteriosa a persona do estripador. Conforme a investigação se desenrolava, liderada por figuras como o inspetor Frederick Eberline, da Scotland Yard, uma miríade de teorias e suspeitos emergiu. De açougueiros a médicos, de moradores locais a marinheiros estrangeiros, a lista de possíveis culpados parecia tão variada quanto inconclusiva. A polícia, apesar de seus esforços, viu-se imersa em uma névoa tão densa quanto aquela que envolvia as ruas de Whitechapel. A identidade do estripador gerou especulações intermináveis. Teorias proeminentes apontavam suspeitos como Montagu John Druitt, um advogado com uma mente perturbada, Aaron Kosminski, um barbeiro polonês com histórico de doença mental, e até mesmo Walter Sikert, um renomado pintor, cujas obras de arte alguns acreditavam conter pistas crípticas sobre os assassinatos. Cada teoria tinha seus proponentes, mas nenhuma trouxe a certeza necessária para encerrar o caso. À medida que 1889 amanhecia, a sombra do estripador recuava das ruas de Whitechapel, deixando para trás um legado de medo e fascinação que perdura até hoje. O estripador havia desaparecido tão misteriosamente quanto havia aparecido, sua identidade escondida atrás de um véu de tempo e lenda. A Sombra da Forca, o código sangrento na Inglaterra vitoriana. Nos primeiros anos da Inglaterra vitoriana, um sistema legal draconiano lançou uma longa e escura sombra sobre a terra. Conhecido infamemente como o código sangrento, este conjunto de leis, enraizado em séculos de evolução legal, atingiu seu auge no século XIX, marcando uma era onde a justiça era muitas vezes rápida, severa e final. O código sangrento era uma tapeçaria sombria de estatutos, onde uma impressionante variedade de crimes, muitos triviais pelos padrões de hoje, eram puníveis com a morte. As origens do código sangrento remontam ao final do século XVII, mas foi durante o período vitoriano inicial que sua presença foi mais agudamente sentida. No auge, mais de 200 ofensas levavam à pena de morte. Este rigoroso arcabouço legal era um reflexo das ansiedades sociais e econômicas da época. Foi um período marcado pela industrialização rápida e urbanização, levando a crescentes disparidades sociais e inquietação. A classe dominante, em resposta, fortaleceu o sistema legal para proteger a propriedade e a ordem social, muitas vezes às custas da justiça e proporcionalidade. A gama de ofensas capitais sob o código sangrento era assustadoramente ampla. Crimes como o roubo de bens avaliados em mais de um chelim, cortar uma árvore, e até o ato aparentemente inofensivo de se passar por um pensionista de Chelsea, eram todos puníveis com a morte. O infame caso de James Pratt e John Smith, em 1835, que foram executados pelo crime de sodomia, é um exemplo contundente da severidade do código e dos valores sociais que buscava impor. A implementação do código sangrento muitas vezes resultava em execuções públicas, espetáculos que atraíam grandes multidões. O caso de Elisa Fanning, em 1815, é ilustrativo. Condenada por tentar envenenar a família de seu empregador, acusação que ela negou veementemente, a execução de Fanning na prisão de Newgate atraiu milhares de espectadores, muitos dos quais acreditavam em sua inocência. Seu caso despertou debate público e indignação, destacando o crescente descontentamento com a natureza impiedosa do código sangrento. O infame juiz Jeffries, conhecido como o juiz da forca, foi um notório executor do código sangrento. Seu legado, particularmente sua conduta durante os assizes sangrentos de 1685, exemplificou a aplicação impiedosa dessas leis. Embora suas ações precedessem a era vitoriana, sua sombra pairava grande na memória coletiva, simbolizando a impiedade do sistema judicial. A existência do código sangrento não estava sem seus críticos, mesmo dentro do estabelecimento. Sir Samuel Romilly, um reformador legal, começou a desafiar a natureza brutal do código, afirmando famosamente, a lei que inflige a pena capital por um roubo de 40 shillings em uma casa parece-me ser selvagem e desumana. Seus esforços, embora inicialmente encontrassem resistência, eventualmente levaram à revogação gradual de muitas dessas leis draconianas. O trabalho de Romilly preparou o terreno para um sistema legal mais humano e racional. Embora a mudança fosse lenta e muitas vezes encontrasse oposição daqueles que temiam que a leniência levasse a um aumento da ilegalidade. À medida que o século XIX avançava, o código sangrento começou a se desfazer. O crescente sentimento contra a pena capital, impulsionado pelos casos de condenação errônea e espetáculos de execução pública, levou a uma reavaliação do sistema. A severidade do código era cada vez mais vista não apenas como moralmente insustentável, mas também ineficaz como um meio de dissuasão ao crime. Essa mudança de perspectiva foi parcialmente influenciada pelo trabalho de escritores e intelectuais que destacaram as injustiças e absurdos do sistema. Charles Dickens, com seu aguçado comentário social, frequentemente criticou a dureza do sistema legal. Em Oliver Twist, 1837, ele destacou de forma pungente a absurdidade e crueldade da lei através do sofrimento de seus personagens. A mudança na filosofia legal foi gradual, mas inconfundível. Até meados do século XIX, muitas das ofensas capitais foram abolidas, reduzindo significativamente o escopo da pena de morte. Este período marcou um ponto de virada, à medida que a sociedade começou a questionar o valor de punições severas e começou a considerar abordagens alternativas ao crime e punição. A Sombra da Forca Execuções Públicas na Inglaterra Vitoriana No tapeçaria da Inglaterra Vitoriana, um período marcado por sua rigorosa moralidade, progresso industrial e grandioso império, existia uma tradição em stark contraste que atraía multidões aos milhares, às execuções públicas. Este espetáculo, uma mistura de justiça e teatro, persistiu como prática comum até 1868, pintando um quadro vívido e muitas vezes grotesco das normas sociais e do valor da vida humana no século XIX. A Era Vitoriana, que se estendeu de 1837 a 1901, foi um tempo de mudança significativa. No entanto, em meio a essa transformação, o ritual das execuções públicas permaneceu constante até a segunda metade do século. Esses eventos não eram meros atos de justiça. eram encontros sociais, enraizados no tecido da sociedade, onde os limites entre entretenimento e moralidade eram turvos. Por exemplo, a execução de Edward Oxford por tentar assassinar a Rainha Vitória em 1840 atraiu uma grande multidão, refletindo o medo e a fascinação misturados do público com a mania regicida. As execuções públicas eram realizadas fora das prisões, como a Newgate, em Londres, onde a forca se erguia como um símbolo ominoso da finalidade da lei. Nos dias de execução, a área se transformava em um centro efervescente, repleto de pessoas de todas as camadas da vida. Vendedores vendiam comida e souvenires, crianças brincavam entre as multidões e as pessoas lutavam pelo melhor ponto de vista da forca. Era uma atmosfera de festival macabro, sustentada por uma fascinação coletiva com a morte e a justiça. Uma das execuções mais notórias foi a de William Palmer, conhecido como o envenenador de Rudy Lay. Condenado por envenenar seu amigo John Cook em 1856, a execução de Palmer atraiu uma estimativa de 30 mil espectadores, um testemunho do apetite do público por tais espetáculos. O caso havia capturado a nação, com o comportamento frio de Palmer e a natureza hedionda de seus crimes, adicionando-o ao fascínio mórbido. A execução de Frederick e Maria Manning em 1849 foi outro evento que capturou a atenção pública. O casal, condenado por assassinar o amante de Maria, foi enforcado lado a lado, uma raridade que adicionou ao apelo sombrio do espetáculo. Milhares se reuniram, com Charles Dickens, entre os espectadores, posteriormente expressando sua revolta com a cena, comentando famosamente Acredito que uma visão tão inconcebivelmente horrível como a maldade e a leviandade da imensa multidão poderia ser imaginada por nenhum homem. As atitudes em relação a esses espetáculos públicos começaram a mudar conforme o século progredia. O surgimento de uma imprensa mais robusta desempenhou um papel significativo nesta transformação. Jornais, que estavam se tornando cada vez mais populares, começaram a criticar a prática, destacando sua desumanidade e o comportamento indecoroso que incentivava entre as massas. O Times, por exemplo, frequentemente editorializava contra a barbárie desses espetáculos, influenciando a opinião pública. Uma citação notável de uma edição de 1864 do The Times lia A visão da forca gradualmente produz a mesma ilegalidade que se pretende suprimir. Além disso, a Era Vitoriana foi um tempo de iluminação crescente e reforma social. Questões sobre moralidade, justiça e a dignidade da vida humana começaram a emergir, desafiando as longas tradições de punição pública. Reformadores e intelectuais, como o reformador de prisões John Howard, argumentaram por uma abordagem mais humana à justiça, focando na reabilitação em vez de retribuição. Essa mudança de mentalidade foi gradual, mas inegável. A última execução pública na Inglaterra ocorreu em 1868, marcando o fim de uma era. A execução de Michael Barrett, condenado por seu envolvimento no bombardeio Fennion, em Clerkenwell, atraiu grandes multidões, mas o clima era notavelmente diferente. Havia um sentimento de inquietação, um reconhecimento crescente de que o espetáculo da morte talvez não fosse mais uma forma aceitável de entretenimento público ou justiça. A abolição das execuções públicas em 1868 não significou o fim da pena capital na Inglaterra, mas refletiu uma mudança pivotal nas atitudes sociais. As execuções foram movidas para trás das paredes da prisão, longe da vista pública, sinalizando uma mudança para uma abordagem mais privada e sóbria da justiça. À medida que o século XIX chegava ao fim, a era das execuções públicas tornou-se uma memória distante, embora vívida, na consciência coletiva da nação. A forca, uma vez um símbolo de medo e fascinação, recuou para as sombras da história. Atrás das grades de ferro A realidade sombria das prisões vitorianas No coração da Inglaterra vitoriana, um período renomado por seu refinamento cultural e progresso industrial, jazia um mundo marcadamente diferente dentro das paredes de suas prisões. Instituições notórias como Newgate e Pentonville se destacavam como testemunhos sombrios da abordagem da era ao crime e punição. Essas prisões eram mais do que apenas edifícios. Eram símbolos de uma sociedade lutando com os conceitos de justiça, reforma e a própria natureza da moralidade humana. A história das prisões vitorianas começa com uma evolução no pensamento. Antes do século XIX, as prisões eram em grande parte celas de detenção para devedores e aqueles aguardando julgamento ou punição. No entanto, à medida que os anos 1800 avançavam, a filosofia da encarceração passou por uma transformação significativa. A era vitoriana viu o surgimento do sistema prisional como meio de reforma, uma mudança radical em relação às forcas punitivas que haviam dominado a paisagem da justiça. A prisão de Newgate, com sua estrutura imponente no coração de Londres, exemplificava essa mudança. Datando do século XII, Newgate havia evoluído de uma instalação de detenção medieval para uma instituição chave de correção pela era vitoriana. Suas paredes, que testemunharam séculos de história, abrigavam tanto ladrões insignificantes quanto criminosos notórios. As condições internas eram duras, refletindo a crença da era na punição como um meio de dissuasão. Charles Dickens, que visitou Newgate no início do século XIX, descreveu-a como um lugar de miséria sem esperança, um sentimento ecoado por muitos que vislumbraram seu interior. Pentonville, inaugurada em 1842, marcou uma evolução adicional no sistema prisional. Projetada para implementar o sistema separado, foi um modelo para prisões subsequentes. Os presos eram isolados uns dos outros, prática que se acreditava a encorajar a reflexão e a reforma. A solidão tinha como intenção prevenir a corrupção dos prisioneiros por seus pares, uma ideia nova na época. No entanto, esse isolamento frequentemente tinha efeitos prejudiciais à saúde mental dos internos, um fato não totalmente compreendido ou reconhecido na época. A vida diária de um prisioneiro vitoriano era de rotina estrita e disciplina. O regime em prisões como Newgate e Pentonville foi projetado para incutir hábitos de ordem e indústria. Os prisioneiros eram colocados para trabalhar, frequentemente em trabalhos árduos como a esteira ou manivela. Tarefas extenuantes que serviam tanto como punição quanto meio de manter os prisioneiros ocupados. A comida era escassa e as celas eram básicas e frias, com mínimo conforto. Era uma vida que Thomas Hardy capturou de forma comovente em seu romance Tess dos Durberville, onde descreve a prisão como um lugar onde o sol nunca parece brilhar. O sistema prisional vitoriano não estava sem seus reformadores e críticos. Elizabeth Frye, uma figura notável da época, trabalhou incansavelmente para melhorar as condições das prisioneiras e seus filhos. Seus esforços levaram à criação da Associação para a Melhoria das Prisioneiras Femininas em Newgate, que se concentrou em fornecer educação básica e instrução moral. O trabalho de Frye destacou o sofrimento muitas vezes ignorado das mulheres no sistema de justiça criminal e lançou as bases para futuras reformas. Apesar desses esforços de reforma, a realidade das prisões vitorianas permaneceu sombria para muitos. A superlotação era um problema comum, exacerbado pelo influxo de prisioneiros resultante do Código Sangrento, que tornava mais de 200 crimes puníveis com prisão ou morte. As condições nessas prisões superlotadas eram propícias para doenças e desespero, longe dos ideais de reforma e reabilitação que eram professados por alguns. A arquitetura das prisões vitorianas, com suas fachadas imponentes e intrincadas redes de celas e corredores, espelhava as complexidades do próprio sistema. Essas estruturas foram projetadas para intimidar e impor ordem, com altas paredes e janelas estreitas, reforçando a sensação de confinamento e vigilância. A infame prisão de Pentonville, com seu design radial, permitia a observação constante dos internos, uma manifestação física da filosofia de controle e disciplina, que sustentava o sistema. No início do século XIX, uma sombra macabra foi lançada sobre o mundo médico da Inglaterra. Essa sombra nasceu de uma prática terrível, uma que se entrelaçava com a nobre busca pelo conhecimento médico, o roubo de corpos. A Lei da Anatomia de 1832, uma legislação pivotal, mas controversa, surgiu como resposta a este comércio escuro e clandestino, alterando o curso da ciência médica e a percepção pública dos mortos. Antes da lei, a dissecação de corpos humanos para pesquisa médica na Inglaterra era fortemente restrita, limitada principalmente aos cadáveres de criminosos executados. Essa limitação representava um desafio significativo para a educação médica e a pesquisa, já que o fornecimento de cadáveres legalmente obtidos era grotescamente insuficiente para as crescentes necessidades das escolas médicas. Nas sombras dessa escassez, um mercado sinistro floresceu. Os ladrões de corpos, ou ressurrecionistas, como eram ominosamente chamados, começaram a fornecer escolas médicas com corpos obtidos por meios ilícitos. A prática do roubo de corpos envolvia o furto de cadáveres dos cemitérios, muitas vezes poucas horas após o enterro. Os ressurrecionistas operavam sob o manto da noite, seu trabalho macabro, envolto em segredo. Notáveis entre estes, estavam os infames Burke e Hare, atuando em Edimburgo, Escócia, não na Inglaterra, mas suas ações tiveram um profundo impacto em todo o Reino Unido. Em 1828, sua série de assassinatos, cometidos com a intenção de vender os corpos para escolas médicas, causou indignação pública e destacou a necessidade desesperada de reforma legal. O sentimento público em relação ao roubo de corpos era de horror e repulsa. A profanação de túmulos tocou profundamente uma sociedade onde crenças religiosas e espirituais sobre a santidade do corpo humano após a morte eram fortemente mantidas. Anedotas abundam de parentes e amigos, mantendo vigília sobre os túmulos para proteger seus entes queridos das garras dos ressurrecionistas. Um londrino foi citado dizendo A ideia deles, saqueando os cemitérios, é mais aterrorizante que a própria peste. O comércio de cadáveres tornou-se um escândalo público e o clamor atingiu um ápice que o governo não pôde mais ignorar. A Lei da Anatomia de 1832 foi introduzida como solução para este problema macabro. Apoiada por Sir Robert Peel, a lei legalizou a dissecação de corpos doados e daqueles indivíduos não reclamados, particularmente os pobres que morriam em asilos. Embora esta lei tenha sido um passo significativo para a ciência médica, permitindo o estudo legítimo e muito necessário da anatomia, ela também gerou controvérsia. A lei era vista como discriminatória contra os pobres, já que eles eram mais propensos a acabar na mesa de dissecação devido à sua incapacidade de pagar por enterros privados ou proteger seus túmulos. A implementação da Lei da Anatomia gradualmente diminuiu a prática do roubo de corpos, à medida que o fornecimento de cadáveres legalmente obtidos aumentou. No entanto, a lei também expôs divisões sociais e levantou questões éticas sobre o tratamento dos mortos, especialmente os empobrecidos. A passagem da lei foi reflexo de uma sociedade lutando com avanços científicos e considerações morais, um equilíbrio entre as necessidades dos vivos e o respeito pelos falecidos. Como Thomas Wackley, fundador do The Lancet, observou em 1832, a lei da anatomia foi uma lei para os ricos e contra os pobres. Este período na história médica também viu uma mudança na percepção do corpo humano e sua utilidade no avanço do conhecimento médico. A dissecação de corpos, outrora vista com suspeita e medo, começou a ser reconhecida como um componente essencial da educação médica. Anatomistas pioneiros como Sir Astley Cooper tornaram-se renomados por suas contribuições à ciência médica, possibilitadas em parte pelo aumento da disponibilidade de cadáveres para estudo. Cooper, conhecido por seu trabalho inovador em cirurgia, muitas vezes comentou sobre a indispensabilidade da dissecação, dizendo Os mortos ensinam os vivos. Apitos na Névoa O alvorecer da polícia moderna na Londres Vitoriana Nas ruas labirínticas da Londres Vitoriana, uma revolução na aplicação da lei começou a tomar forma. O ano de 1829 marcou um momento crucial na história da polícia com a fundação do Serviço de Polícia Metropolitana. Um evento que mudaria para sempre a paisagem do crime e da justiça na Inglaterra. Esta era, viu, o nascimento da polícia moderna, um conceito que evoluiu de guardas noturnos rudimentares para uma força policial organizada, incorporando uma mudança fundamental nas abordagens sociais à lei e à ordem. Antes dessa transformação, a polícia em Londres era um assunto fragmentado. Vigias e guardas paroquiais, muitas vezes inadequadamente treinados e mal pagos, patrulhavam as ruas, sua eficácia limitada e sua autoridade frequentemente questionada. A cidade em expansão, com seu denso nevoeiro e becos escuros, apresentava um desafio formidável para esses primeiros guardiões da paz. O crime era desenfreado e a fé do público nessas formas tradicionais de policiamento estava diminuindo. O catalisador para a mudança veio de Sir Robert Peel, então secretário do interior, que introduziu o ato da Polícia Metropolitana em 1829. Este ato estabeleceu a Fundação para o Serviço de Polícia Metropolitana, uma força unificada que patrulharia toda a Grande Londres, com exceção da cidade de Londres, que mantinha sua própria força policial. Peel, compreendendo a necessidade do apoio público para um policiamento eficaz, enfatizou princípios que buscavam estabelecer a polícia como um corpo a serviço da comunidade. Suas diretrizes, muitas vezes resumidas pelo adágio A polícia é o público e o público é a polícia, sublinhavam a importância da cooperação e do respeito entre a polícia e a população. A nova força, conhecida coloquialmente como Bobbys, em homenagem a Robert Peel ou Peelers, era uma presença nova em Londres. Uniformizados em azul para se distinguirem do militar, esses oficiais estavam armados apenas com um cassetete, um apito para sinalização e um conjunto de instruções que enfatizava a contenção e o profissionalismo. A introdução desses oficiais uniformizados inicialmente encontrou ceticismo e até hostilidade do público, que não estava acostumado a tal vigilância organizada. Os desafios iniciais enfrentados pela polícia metropolitana foram formidáveis. Os notórios bairros de lata como Whitechapel e as favelas de St. Giles eram antros de crime, onde os oficiais patrulhavam em pares por segurança. Policiar essas áreas exigia não apenas coragem, mas também um profundo entendimento da população local. Histórias abundam de primeiros oficiais como Charles Rowan e Richard Mayne, os dois primeiros comissários da polícia metropolitana, que navegaram o delicado equilíbrio de fazer cumprir a lei enquanto ganhavam a confiança das comunidades que serviam. Um dos momentos definidores na evolução da polícia vitoriana foi o manejo da demonstração do Domingo Sangrento em 1887. Este evento, onde um protesto na Praça de Trafalgar se tornou violento, testou a capacidade da polícia de gerenciar grandes multidões e manter a ordem. As táticas empregadas pela polícia durante este e eventos semelhantes estabeleceram as bases para estratégias modernas de controle de multidões. A polícia na era vitoriana não era apenas sobre combater o crime, também era sobre ordem social e regulação moral. A polícia tinha a tarefa de aplicar uma ampla gama de leis, incluindo aquelas relacionadas à embriaguez pública, vagabundagem e moralidade. Este papel muitas vezes os colocava na interseção da aplicação da lei e do serviço social, uma posição que era tanto desafiadora quanto crítica para a manutenção da ordem pública. A polícia vitoriana também desempenhou um papel crucial no desenvolvimento inicial de técnicas de investigação criminal. O surgimento de detetives na força policial, inicialmente como investigadores à paisana, marcou o início de uma abordagem mais analítica para a resolução de crimes. Figuras notáveis, como o inspetor detetive Frederick Eberlein, que trabalhou no caso de Jack, o estripador, tornaram-se emblemáticas dessa nova ala de detetives. Embora o caso do estripador permanecesse não resolvido, os métodos empregados durante a investigação, como o uso de evidências forenses e análise de cena do crime, foram incursões iniciais em técnicas que mais tarde se tornariam fundamentais na investigação criminal. A era vitoriana também testemunhou a introdução de avanços tecnológicos na polícia. O telégrafo, por exemplo, proporcionou um meio rápido de comunicação entre as delegacias de polícia, melhorando significativamente a coordenação e os tempos de resposta. Além disso, a introdução do sistema Bertilon, um método para identificar criminosos com base em medições físicas, marcou uma tentativa inicial de identificação criminal sistemática, antecedendo a adoção da impressão digital. O alvorecer da detecção, traçando as raízes da ciência forense na era vitoriana. Nos cantos sombrios da Inglaterra vitoriana, em meio às ruas envoltas em névoa e becos iluminados a gás, uma revolução silenciosa estava se desdobrando. Esta não era uma revolução de indústria ou política, mas uma de resolução de crimes. A era vitoriana, um período frequentemente romantizado por seus avanços em literatura, cultura e sociedade, também desempenhou um papel crucial no nascimento e desenvolvimento da ciência forense. Foi um tempo em que a ciência começou a infiltrar-se no mundo da investigação criminal, transformando-a de uma arte em uma disciplina baseada em evidências empíricas. Um dos avanços mais significativos dessa era foi o desenvolvimento da impressão digital. O uso de impressões digitais como meio de identificação não era uma ideia completamente nova. Já havia sido observado na Antiguidade e em várias culturas. No entanto, foi Sir Francis Galton, um primo de Charles Darwin, que no final da era vitoriana começou a estudar impressões digitais sistematicamente. Em 1892, Galton publicou seu livro Impressões Digitais, onde classificou as impressões digitais em diferentes tipos, estabelecendo sua unicidade e permanência. Seu trabalho lançou as bases para a análise de impressões digitais, que logo se tornaria uma das ferramentas mais importantes em investigação de crimes. Galton afirmou famosamente, A mão de cada homem é diferente e dá uma impressão diferente, tanto quanto o som de sua voz. Outra área crítica de desenvolvimento na ciência forense vitoriana foi em balística, o estudo de projéteis e armas de fogo. Este período viu o início dos esforços para combinar balas a armas de fogo específicas, uma técnica que mais tarde evoluiria para uma ferramenta investigativa crucial. O Dr. Henry Goddard, um cirurgião de Londres, é frequentemente creditado com um dos primeiros usos de evidência balística em 1835. Ele notou uma falha única em uma bala que havia sido usada em um assassinato e a combinou com um molde, identificando efetivamente o assassino. Este caso marcou uma das primeiras instâncias em que a evidência balística desempenhou um papel-chave na resolução de um crime. A era vitoriana também testemunhou o nascimento da toxicologia como uma disciplina forense. Isso foi em grande parte devido ao trabalho de James Marsh, um químico que, em 1836, desenvolveu um teste para detectar arsênico no corpo. Seu método, conhecido como o teste de Marsh, foi pivotal no infame caso de John Bottle, que foi suspeito de envenenar seu avô com arsênico. Usando este teste, Marsh conseguiu demonstrar a presença de arsênico no corpo da vítima, levando à confissão de Bottle. O teste de Marsh forneceu um meio confiável de detectar esse veneno, pavimentando o caminho para a toxicologia se tornar uma parte integral da ciência forense. Durante este período, o papel do patologista também começou a tomar forma. A patologia forense, o estudo de doenças e lesões no contexto da lei, tornou-se cada vez mais importante. Uma figura notável foi Thomas Bond, que é frequentemente considerado um dos primeiros patologistas forenses. Sua análise das vítimas de Jack, o estripador, em 1888, forneceu um dos primeiros exemplos de perfilamento de ofensores e mostrou o potencial da patologia forense em investigações criminais. A era vitoriana também viu o surgimento de técnicas de investigação de cena de crime. Oficiais de polícia e detetives começaram a reconhecer a importância de preservar cenas de crime e coletar evidências físicas. Esta mudança de abordagem foi parcialmente influenciada pelo trabalho de figuras pioneiras como Eugene Vidocq, um ex-criminoso tornado detetive, que enfatizou o valor da evidência física na resolução de crimes. A fotografia, uma tecnologia que se desenvolvia rapidamente durante este período, também encontrou seu lugar na ciência forense. Alphonse Bertillon, um oficial de polícia francês e pesquisador de biometria, desenvolveu um sistema de identificação criminal, baseado em medidas físicas e fotografias de rosto. Embora seu sistema antropométrico eventualmente fosse ofuscado pela impressão digital, seu uso da fotografia para documentar cenas de crime e criminosos foi inovador. Bertillon, uma vez, disse A câmera não mente, destacando a importância da evidência fotográfica em capturar verdades imutáveis de uma cena de crime. A contribuição da era vitoriana para a ciência forense não foi apenas sobre o desenvolvimento de novas técnicas. Também foi sobre uma mudança de mentalidade. Foi um tempo em que a arte da detecção começou a abraçar os rigores do método científico, reconhecendo que a evidência, em vez de intuição, deveria ser a pedra angular da investigação criminal. Figuras como Sir Arthur Conan Doyle, através de seu detetive fictício Sherlock Holmes, capturaram essa mudança em seus escritos. Doyle, ele próprio um médico treinado, infundiu Holmes com uma abordagem científica para detecção, muitas vezes usando métodos que espelhavam técnicas forenses da vida real da época. Na obscura subcultura da Inglaterra vitoriana, uma galeria de criminosos acendeu à notoriedade infame. Suas histórias, tecidas no tecido da era, capturam um aspecto fascinante da sociedade vitoriana. Esses não eram meros criminosos ordinários. Eles eram personagens que, por meio de seus atos, tornaram-se lendas em seu próprio direito, temidos e, por vezes, até celebrados pelo público. Uma dessas figuras foi Adam Worth, conhecido como o Napoleão do Mundo Criminoso. Nascido em 1844, a carreira criminosa de Worth foi marcada pela astúcia e audácia. Ele ficou mais famoso pelo roubo, em 1876, da pintura de Thomas Gainsborough, A Duquesa de Devonshire. A vida de crime de Worth se estendeu por continentes, enquanto ele planejava inúmeros roubos e forjou uma reputação como um dos ladrões mais habilidosos da era. Suas façanhas eram tão renomadas que Sir Arthur Conan Doyle teria se inspirado em Worth para seu personagem, professor Moriarty, nas histórias de Sherlock Holmes. Doyle uma vez comentou, O criminoso é o artista criativo, o detetive é apenas o crítico. Outro personagem infame foi Charles Pease. Pease, um ladrão e assassino, atuou nos anos 1870 e tornou-se uma das figuras mais notórias da época. Sua carreira criminosa foi uma mistura de violência e astúcia, culminando em um assassinato em Sheffield e uma subsequente vida de crime em Londres. A habilidade de Pease em evitar a captura, muitas vezes por meio de disfarces engenhosos e fugas astutas, fascinava o público. Após sua captura e execução em 1879, os jornais estavam repletos de detalhes sórdidos de seus crimes, refletindo a fascinação vitoriana por contos sensacionais e mórbidos. Deixando de lado o mundo do roubo e assassinato, encontra-se a história de Catherine Wilson, apelidada de Pânico do Veneno, da Era Vitoriana. Wilson, uma enfermeira, foi condenada em 1862 por múltiplos envenenamentos. Seu caso foi sensacional, não apenas pela natureza dos crimes, mas também pelo apetite voraz do público por detalhes sobre envenenamentos durante o período. O Times relatou sua execução com uma fascinação sombria, notando o apetite insaciável do público pelos detalhes macabros de seu caso. Então houve o caso do reivindicante Tickborn. Em uma saga que cativou a sociedade vitoriana, Arthur Orton, um açougueiro de Wapping, afirmou ser Sir Roger Tickborn, um aristocrata desaparecido, presumido morto. A batalha legal que se seguiu nos anos 1860 foi uma sensação, com o público acompanhando avidamente cada reviravolta. O caso, que terminou com a exposição de Orton como impostor, foi famosamente resumido pelo juiz que presidiu seu julgamento. Nunca nos anais da história judicial houve uma história mais notável da fabricação de uma série de falsidades impudentes e audaciosas. Esses criminosos, infames em seu tempo, eram mais do que meros transgressores da lei. Eles eram símbolos dos medos e fascinações da sociedade vitoriana. Eram assuntos de artigos de jornal, pen e dreadfuls, e fofoca pública, seus atos frequentemente exagerados e mitificados. A era vitoriana, com sua mistura de mudança social rápida, evolução na aplicação da lei e uma paisagem midiática em crescimento, proporcionou o cenário perfeito para essas figuras se tornarem maiores que a vida. Sombras rumo ao oceano O conto do transporte para colônias penais na era vitoriana Durante a era vitoriana, uma prática tanto angustiante quanto transformadora ocorreu, alterando para sempre a vida de muitos e o tecido de sociedades inteiras. Esta foi a era do transporte, uma sentença judicial que viu milhares de condenados sendo enviados da Grã-Bretanha para distantes colônias penais, mais notavelmente para a Austrália. A jornada e a vida nessas colônias foram marcadas por dificuldades, resistência e, para alguns, uma oportunidade inesperada para um novo começo. A prática do transporte começou muito antes da Rainha Vitória subir ao trono, em 1837. Mas foi durante a era vitoriana que atingiu seu ápice e, eventualmente, seu fim. Entre 1788 e 1868, mais de 160 mil homens, mulheres e até crianças foram transportados para colônias australianas. Seus crimes variavam desde pequenos furtos, muitas vezes resultado da pobreza desesperadora a ofensas mais graves. O ato dos casilheiros de 1776 preparou o palco para isso, convertendo navios antigos em prisões flutuantes, uma solução temporária para a superlotação nas prisões britânicas, que eventualmente levou à prática do transporte. Para muitos, a sentença de transporte era um destino semelhante a uma sentença de morte. A viagem para a Austrália era perigosa e desumana, com os condenados amontoados nos porões dos navios por meses. As condições eram terríveis, doenças, desnutrição e abusos eram generalizados. A infame viagem da Segunda Frota, em 1790, onde mais de um quarto dos condenados morreu durante o trajeto, exemplificou os horrores dessas jornadas. Ao chegar em colônias como Nova Gales do Sul, terra de Van Diemen, mais tarde Tasmânia, e Austrália Ocidental, os condenados enfrentaram uma terra dura e desconhecida. Eles foram colocados para trabalhar em vários papéis, desde construção de infraestrutura até agricultura e pastoreio. A vida nas colônias era brutal e implacável, com disciplina rigorosa e provisões escassas. Os condenados suportavam longas horas de trabalho árduo, muitas vezes em condições extremas, com punições por transgressões sendo severas e rápidas. No entanto, em meio às dificuldades, uma sociedade complexa começou a se formar. Nem todas as histórias de transporte eram contos de infortúnio. Para alguns, apresentavam uma chance de redenção e uma nova vida. Condenados libertados, conhecidos como emancipistas, muitas vezes seguiram para ter vidas de sucesso, estabelecendo negócios e integrando-se à sociedade colonial emergente. A história de Mary Raby, transportada por furto de cavalo Aos, 13 anos de idade, encapsula isso. Ela, mais tarde, se tornou uma empresária de sucesso e hoje é celebrada na nota de 20 dólares australianos. O impacto social do transporte estendeu-se além dos condenados individuais. Desempenhou um papel significativo na colonização e desenvolvimento da Austrália. O influxo de mão de obra ajudou a construir a infraestrutura das novas colônias, estabelecendo as bases para a Austrália moderna. No entanto, este desenvolvimento veio a um custo significativo, particularmente para as populações indígenas, que sofreram grandemente devido ao assentamento europeu. O transporte também teve um impacto profundo na sociedade britânica. Era visto como uma maneira de não apenas se livrar de criminosos, mas também de reabilitá-los através do trabalho árduo e da promessa de uma nova vida. Essa dualidade foi capturada em relatos contemporâneos, com alguns vendo isso como uma oportunidade para a reforma moral, enquanto outros viam como uma prática brutal e desumana. Como Charles Dickens, que retratou vividamente o transporte em seu romance Grandes Esperanças, comentou, Eu fui dobrado e quebrado, mas eu espero em uma forma melhor. A prática do transporte chegou ao fim em 1868, época em que a opinião pública e a filosofia penal haviam mudado. O fim do transporte marcou o fechamento de um capítulo significativo, tanto na história britânica quanto na australiana, um capítulo caracterizado por dor e dificuldade, mas também por resiliência e transformação. O legado dessa era vive na trama cultural e societal da Austrália, uma nação construída em parte por aqueles que chegaram não por escolha, mas por força, sob a sombra de seu passado e as velas dos navios condenados. Sombras de Whitechapel, ecos além do estripador. No final do século XIX, as estreitas ruas iluminadas a gás de Whitechapel, Londres, tornaram-se sinônimas de terror e mistério, em grande parte devido ao infame Jack, o estripador. No entanto, além da sombra do estripador, os escuros becos de Whitechapel abrigavam outras histórias sinistras, menos conhecidas, mas igualmente reflexivas dos tempos conturbados da área. Essas histórias, muitas vezes ofuscadas pela notoriedade do estripador, pintam um quadro mais amplo das condições de crime e pobreza da Whitechapel vitoriana. Um caso notável que antecede o estripador foi o assassinato de Emma Elizabeth Smith em 1888. Smith, atacada e roubada por uma gangue, morreu mais tarde devido às suas lesões. Sua morte destacou a prevalência de gangues de rua violentas em Whitechapel que aterrorizavam a população local. Ao contrário das vítimas do estripador, os agressores de Smith foram motivados pela ganância e não pelo desejo de matar, exemplificando os perigos cotidianos enfrentados por aqueles que viviam na área. Outro caso trágico foi o de Alice Mackenzie, assassinada em 1889. A morte de Mackenzie apresentava semelhanças com os assassinatos do estripador, levando à especulação de que ela fosse mais uma de suas vítimas. No entanto, diferenças no modus operandi sugeriam um perpetrador diferente, indicando que outros indivíduos perigosos espreitavam nas sombras de Whitechapel. O ano de 1891 trouxe outro caso arrepiante com o assassinato de Francis Coles. Coles foi encontrada com a garganta cortada sob um arco ferroviário em Whitechapel. Seu assassinato, ocorrendo após a presumível última vítima do estripador, reacendeu o medo na área. Embora seu assassino nunca tenha sido conclusivamente identificado, o crime acrescentou a narrativa de perigo e violência que definia o distrito. Além dessas tragédias individuais, Whitechapel era um ponto de atividade criminosa. As condições de vida superlotadas da área, a pobreza e a proximidade com os movimentados docas de Londres a tornavam um terreno fértil para o crime. Ladrões, vigaristas e criminosos comuns eram comuns, predando-os vulneráveis e contribuindo para a reputação sem lei da área. O legado sombrio de Whitechapel não era trabalho exclusivo de assassinos. A realidade cotidiana para muitos de seus residentes era uma luta contra a pobreza e a exploração. As mulheres, em particular, eram vulneráveis em uma sociedade que lhes oferecia poucas proteções ou oportunidades. Muitas recorriam à oferta de serviços pessoais como meio de sobrevivência, colocando-as em risco de violência e exploração. Como observou o historiador Walter Besant em 1892, Whitechapel é associada na mente do público com a ideia de squalor, sujeira, pobreza e crime. Sussurros em tinta, a imprensa vitoriana e o espetáculo da justiça. Nas ruas labirínticas da Inglaterra vitoriana, onde as luzes a gás piscavam como os sussurros da noite, a imprensa emergiu como uma força formidável, moldando os contornos do crime e do castigo. Era uma época em que a palavra escrita exercia poder e jornais como o London Times, The Illustrated Police News e outros atuavam tanto como espelho quanto modelador da opinião pública. Os Penny Dreadfuls, histórias seriadas impressas de forma barata como Varney, o Vampiro ou A Sequência de Pérolas, que introduziu Sweeney Todd, alimentavam ainda mais a curiosidade mórbida do público com suas histórias macabras de crime e sangue. A imprensa vitoriana, em sua cobertura do crime, era tão sensacionalista quanto influente. A segunda metade do século XIX, especialmente, testemunhou um aumento na alfabetização e um apetite por notícias, criando um terreno fértil para os jornais prosperarem. Histórias de crimes com seus detalhes sórdidos e lições morais vendiam jornais. O infame caso de Jack, o Estripador, de 1888, onde um assassino em série perambulava pelas ruas de Whitechapel, é um exemplo primário. A cobertura da imprensa foi implacável, com jornais como The Times e The Daily Telegraph, oferecendo relatos detalhados, muitas vezes sensacionalizados, dos assassinatos e da subsequente investigação policial. A obsessão da imprensa com o caso do Estripador estendeu-se a especulações selvagens sobre a identidade do assassino, com alguns jornais até recebendo cartas supostamente do próprio Estripador. Isso não só alimentou o medo público, mas também pressionou a polícia a capturar o assassino, mostrando a influência da imprensa sobre o sistema de justiça. A representação do crime pela imprensa vitoriana, muitas vezes, tinha um tom moralista, refletindo e reforçando as normas e valores sociais da época. A reportagem de crimes frequentemente incluía descrições detalhadas do criminoso, seu histórico e motivos especulados, pintando um quadro vívido para os leitores. Em 1861, a sensação em torno do caso de Constance Kent, onde uma jovem de 16 anos confessou um assassinato brutal, foi espalhada pelas páginas dos jornais. O caso, coberto extensivamente pelo The Times, tornou-se uma obsessão nacional, com a imprensa escrutinando cada detalhe da vida e do julgamento de Kent. Esse sensacionalismo levou Oscar Wilde a comentar, os jornais estão fazendo uma fortuna com esses assassinatos. Além disso, a imprensa vitoriana desempenhou um papel crucial na formação do discurso público em torno do castigo. A mudança de execuções públicas para privadas em 1868, uma decisão influenciada pelo crescente sentimento público contra o espetáculo de enforcamentos públicos, foi extensivamente coberta nos jornais. Essa transição marcou uma mudança significativa na forma como a justiça era percebida e administrada, com a imprensa sendo um condutor crítico da opinião pública. No entanto, a abordagem da imprensa vitoriana à reportagem de crimes não estava isenta de críticos. Alguns contemporâneos viam o sensacionalismo das notícias de crimes como uma forma de corrupção moral, alimentando uma fascinação pública com o macabro e potencialmente glorificando a criminalidade. Críticos como Matthew Arnold, um comentarista cultural proeminente da época, lamentavam o papel da imprensa em criar um espetáculo em torno do crime, temendo que isso erodisse os valores sociais. Arnold criticou famosamente a imprensa de massa, afirmando o jornalismo é literatura com pressa. O papel da mídia na exposição de injustiças no sistema legal também merece menção. A reportagem sobre o notório caso de Adelaide Bartlett em 1886, que foi acusada de assassinar seu marido com clorofórmio, trouxe à luz várias questões em ciência forense e procedimentos legais. O Morning Post e The Times ofereceram cobertura extensiva, destacando as ambiguidades e deficiências nas evidências contra Bartlett que acabou sendo absolvida. Esse caso ilustrou como a imprensa poderia influenciar a opinião pública e lançar dúvidas sobre a infalibilidade do sistema de justiça. Por meio de anedotas e relatórios detalhados, a imprensa vitoriana fez mais do que apenas informar. Muitas vezes, sensacionalizava e dramatizava. Era um tempo em que as linhas entre a reportagem de notícias e a narração de histórias se confundiam. Por exemplo, o caso de Charles Peace, um notório ladrão e assassino tornou-se uma sensação midiática no final dos anos 1870. Jornais como The Illustrated Police News o retratavam como um criminoso mestre com habilidades quase sobrenaturais. Essa representação não só cativou a imaginação pública, mas também influenciou como os criminosos eram percebidos, muitas vezes como figuras maiores que a vida. O papel da imprensa se estendia a influenciar reformas legais. O clamor após a reportagem sobre a condenação errônea de Adolf Beck em 1896, um caso de identidade equivocada reportado extensivamente pelo The Daily Telegraph, levou ao estabelecimento do Tribunal de Apelação Criminal em 1907. Foi um testemunho do poder da imprensa em impulsionar mudanças legais, ecoando as palavras do jornalista W.T. Stead, que afirmou, se não fosse pelos repórteres, não sei como descobriríamos qualquer coisa. Jornalistas e jornais da época, como o J.W.T. Stead do Paul Mall Gazette, não eram meros observadores, mas participantes ativos na narrativa de crime e justiça. O jornalismo investigativo de Stead, particularmente sua série O Tributo Virginal da Babilônia Moderna em 1885, que envolvia a troca de serviços pessoais por dinheiro em Londres, levou à indignação pública e à alteração de leis sobre o bem-estar e proteção infantil. Nas vielas de paralelepípedos e pubs enfumaçados da Inglaterra vitoriana, a imprensa era o ritmo ao qual as percepções públicas de crime e justiça dançavam. Era um tempo em que os jornais podiam construir ou manchar reputações, incitar medo ou simpatia e promover reforma ou resistência. A imprensa vitoriana não apenas reportava sobre crime e punição. Ela os tecia no tecido da consciência pública, deixando uma marca indelével nos anais da história. Véus de ousadia, os bandoleiros e fora da lei da era vitoriana. Nas dobras sombreadas da história vitoriana, jaz uma história cativante, embora complexa, de bandoleiros e fora da lei. Foi uma era que, embora frequentemente retratada como um tempo de rigorosas normas sociais e progresso industrial, também teve sua parcela de escapadas emocionantes e aventuras sem lei. Este período, abrangendo a maior parte do século XIX, testemunhou uma curiosa dicotomia onde as figuras de bandoleiros e fora da lei eram tanto vilipendiadas por seus crimes quanto romantizadas na cultura popular. A era vitoriana foi um tempo de contrastes, onde as cidades em expansão e as ferrovias em crescimento coexistiam com vastas áreas rurais sem policiamento. Foi nessas áreas que a lenda do bandoleiro prosperou. Embora a idade de ouro do bandoleiro fosse primariamente antes da era vitoriana, seu legado perdurou em histórias e canções. Uma dessas figuras, cuja lenda persistiu nos tempos vitorianos, foi Dick Turpin. Originalmente ativo no início do século XVIII, Turpin foi imortalizado no romance de William Harrison Ainsworth Rookwood, 1834, onde seu infame percurso de Londres, Iorque, em seu cavalo Black Bass, foi vividamente retratado, incorporando-o na imaginação vitoriana. Esse sentimento foi ecoado por Alfred Lord Tennyson em seu poema The Outlaw. E eu sou um fora da lei cansado, cansado, a quem os homens caçam com cão e chifre. Enquanto a realidade dos bandoleiros era frequentemente menos glamorosa que as histórias, sua imagem na cultura popular era a de um audacioso malandro, um símbolo de resistência contra a autoridade. Esta representação estava longe de suas vidas reais, frequentemente preenchidas com violência e desespero. Bandoleiros como Turpin foram eventualmente superados pelo avanço dos métodos de aplicação da lei e mudanças no transporte, mas seu status mítico apenas cresceu na cultura popular vitoriana. A era vitoriana também viu a romantização de fora da lei no distante oeste americano, um fenômeno que teve um profundo impacto na cultura da época. Jesse James, uma figura conhecida por seus roubos a bancos e trens após a guerra civil americana, tornou-se um herói popular. Apesar de seus atos criminosos que incluíam assassinato, ele era frequentemente retratado como uma figura ao estilo de Robin Hood, lutando contra as injustiças percebidas da era da reconstrução. Da mesma forma, Billy the Kid, ativo no final dos anos 1870 e conhecido por seu papel na Guerra do Condado de Lincoln, tornou-se um símbolo da fronteira indomável, apesar de seus modos violentos e sem lei. O fascínio por essas figuras fora da lei foi ainda mais realçado pelo advento da literatura e do teatro populares. Penny Dreadfuls, literatura serial produzida de forma barata, frequentemente apresentavam histórias de bandoleiros e fora da lei audaciosos. Essas histórias, embora sensacionalizadas, forneciam uma escapada para o público da classe trabalhadora, permitindo-lhes experimentar vicariamente uma vida bem distante de suas lutas diárias. Um exemplo notável é o personagem de Jack Shepard de Ainsworth, um romance publicado em 1839. Baseado em um criminoso da vida real do século XVIII, a representação de Shepard como um artista de fuga carismático e astuto cativou os leitores vitorianos. Suas numerosas fugas da prisão e crimes audaciosos eram coisas de lenda, inspirando peças e mais obras literárias, mesmo que a vida real de Shepard fosse bruta e curta. A fascinação da era vitoriana por bandoleiros e fora da lei também se refletia em sua arte e poesia. A balada de Alfred Noyes, The Highwayman, publicada em 1906, embora pós-vitoriana, estava enraizada na visão romantizada da era do bandoleiro. A qualidade lírica do poema e o romance trágico epitomizaram o apelo duradouro dessas figuras na imaginação cultural. A realidade desses bandoleiros e fora da lei era frequentemente drasticamente diferente de suas representações românticas. Suas vidas eram marcadas por violência, desespero e, muitas vezes, um fim sombrio. Por exemplo, o verdadeiro Dick Turpin foi eventualmente capturado e enforcado em 1739, um final muito menos glorioso do que suas façanhas fictícias sugeririam. Esse contraste entre realidade e romantismo fala da relação complexa da era vitoriana com o crime e a rebeldia. Em busca das sombras, o alvorecer da ficção detetivesca na Inglaterra vitoriana. No coração da era vitoriana, um período marcado por rápida industrialização, revolta social e expansão global, emergiu um gênero de literatura que cativou a imaginação do público como nunca antes. A ficção detetivesca. Era uma época em que as ruas de Londres, carregadas de neblina, não eram apenas caminhos conectando a cidade, mas um canvas para uma nova raça de heróis, os detetives. Nestas movimentadas vias, personagens como Sherlock Holmes, nascidos da pena de Arthur Conan Doyle, embarcaram em suas buscas pela verdade, estabelecendo o alicerce para um gênero que encantaria leitores por gerações. O nascimento da ficção detetivesca na era vitoriana pode ser rastreado até meados do século XIX. Era um tempo caracterizado por uma mistura única de curiosidade, ceticismo e uma busca incansável por conhecimento. Edgar Allan Poe, frequentemente acreditado como pioneiro do gênero de ficção detetivesca, apresentou o mundo a C. Auguste Dupin em Os Assassinatos na Rua Morgue em 1841. Embora americano, a influência de Poe cruzou o Atlântico, plantando as sementes do que se tornaria um gênero quintessencialmente britânico. No entanto, foi Sir Arthur Conan Doyle, um médico escocês e autor, que verdadeiramente imortalizou a ficção detetivesca durante a Era Vitoriana. Em 1887, Conan Doyle introduziu Sherlock Holmes em um estudo em vermelho, publicado no Beaton's Christmas Annual. Holmes, um detetive excêntrico e brilhante, baseado na Rua Baker, número 221B, em Londres, capturou a imaginação do público com sua aguçada observação, raciocínio lógico e o flerte com o dramático. Dr. John Watson, seu leal amigo e cronista, forneceu a lente pela qual os leitores podiam seguir as aventuras de Holmes. A criação de Conan Doyle não era apenas um personagem, mas um ícone, incorporando a fascinação da Era Vitoriana pela ciência, razão e os mistérios que jaziam nas sombras do progresso. O cenário dessas histórias não era menos importante que os personagens. Londres Vitoriana, com suas ruas iluminadas a gás, densas névoas e o contraste acentuado entre a opulência dos ricos e a miséria dos pobres, forneceu o pano de fundo perfeito para histórias detetivescas. A própria cidade se tornou um personagem, suas ruas labirínticas e becos escuros ecoando com segredos à espera de serem descobertos por alguém como Holmes. A popularidade da ficção detetivesca durante esse tempo também refletia as mudanças sociais que ocorriam. A fundação da Polícia Metropolitana, em 1829, a introdução do ramo detetive em 1842 e o crescente fascínio público por crime e ciência forense eram espelhados nessas histórias. Figuras da vida real como Jack, o estripador, cujos crimes notórios em 1888 permaneceram sem solução, apenas aumentaram o fascínio por uma figura como Sherlock Holmes, que sempre capturava seu homem. A ficção detetivesca oferecia um senso de ordem e justiça muitas vezes ausente na vida real. Em um mundo lutando com as incertezas da revolução industrial e as complexidades da vida urbana, a figura do detetive servia como um farol de racionalidade e verdade. Holmes, com suas notáveis habilidades dedutivas, representava um triunfo do intelecto sobre o caos, um tema que ressoava profundamente com os leitores vitorianos. O gênero não se limitava a Conan Doyle e sua criação. Wilkie Collins, com obras como A Pedra da Lua, 1868, muitas vezes considerado o primeiro romance detetivesco de comprimento total em inglês, e A Mulher de Branco, 1859, contribuiu significativamente para o gênero. Seu uso de narradores múltiplos e foco no elemento mistério estabeleceu um modelo que muitas histórias detetivescas posteriores seguiriam. A influência da ficção detetivesca se estendia além da literatura. Ela permeava a cultura popular com peças, paródias e, mais tarde, adaptações para o cinema. Sherlock Holmes se tornou um ícone cultural, seu cap e cachimbo se tornando sinônimos da figura do detetive. As histórias não eram apenas entretenimento, elas eram um reflexo dos valores, medos e aspirações da era vitoriana. Seus aforismos, como É um erro capital teorizar antes de se ter dados, ressoavam com uma sociedade profundamente enraizada no empírico e racional. Arthur Conan Doyle, ao longo de sua carreira, encontrou-se tanto fascinado quanto atormentado por sua criação. A popularidade de Holmes ofuscou outros trabalhos literários de Doyle, levando-o a uma vez comentar, temo que Sherlock Holmes tenha tendido a obscurecer um pouco meu trabalho literário mais sério. No entanto, foi essa mesma criação que firmemente estabeleceu o lugar de Doyle na história literária e nos anais da ficção detetivesca. Ao mergulharmos de volta ao presente, deixando para trás as ruas sombreadas e contos sussurrados da era vitoriana, nos despedimos de um tempo de contrastes acentuados e mudanças profundas. Dos olhos vigilantes dos policiais de Sir Robert Peel ao silêncio enigmático de Jack, o estripador, percorremos um período onde os ecos do crime e o clangor da justiça moldaram uma sociedade à beira da modernidade. Nesta era de luz, a gás e neblina, cada paralelepípedo parecia guardar uma história, cada beco um segredo. Era um tempo em que a tinta da imprensa tecia contos de horror e heroísmo, cativando uma nação e alterando para sempre o curso da justiça criminal. Como Charles Dickens apropriadamente observou, era o melhor dos tempos, era o pior dos tempos. A era vitoriana, um tapeçaria da experiência humana, nos lembra de nossa busca contínua por justiça e compreensão em meio às complexidades da sociedade. Então, ao fecharmos este capítulo e retornarmos ao nosso próprio tempo, levemos conosco as lições e legados do passado. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada pelas sombras da história. Até a próxima, que nossa exploração do ontem ilumine nosso caminho hoje. Adeus e cuidem-se. Música Música